Olá pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora e claro, todos vocês que estão conosco no canal. E principalmente também, agradecendo a todos que estão passando agora, que estão conhecendo o canal. O nosso muito obrigado. Estamos na segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, 9 horas 4 minutos da manhã desta segunda-feira. Bom, muito bem. Seguindo aqui as nossas fichas, dos assuntos preparados. Alguns assuntos de mais ou menos já quase uma semana atrás, porque foi acumulando muita coisa, muita coisa chegando. Precisei fazer em ficha, deixar registrado na ficha no caso. Vocês sabem que eu não gosto de ficha, porém, como a demanda, entre aspas, foi muito grande, então teve que ampliar. Então vamos lá. De acordo com um vídeo postado no status do WhatsApp, Me parece que a tarde, neste sábado, dia 16 de maio de 2020, olha aí, já duas semanas por sinal, com o próprio pai do rapaz denunciando que em Goiânia, capital de Goiás, O rapaz, que pelo visto é filho dele, que vendia camisetas na rua, por sinal, foi abordado pela guarda municipal local e sofreu agressões. Pois é. Cadê aqui? Por estar trabalhando na rua. Segundo o que foi falado, Em abril, aí eu coloquei, bom, essa é a notícia, o rapaz estava com o olho meio roxo, marcas me parece que no corpo, se eu não me engano, assim, não no peito, mas embaixo, assim. Bom, enfim, aí eu fiz um comentário aqui. Cadê? Bom, em abril foi em Araraquara, ou seja, aquela moça, aquela mulher que estava na praça, e aí dizem que a guarda civil, se eu não me engano, municipal de lá, a abordou, a algemou, foi até presa, não sei se saiu, acho que foi até presa. Bom, São Paulo, aquela mulher que estava em uma praça pública e que queria ficar lá, tendo sido, é, no caso era Araraquara, né, tendo sido abordada, como eu já falei, pela guarda municipal, por sinal, foi algemada e me parece, deixa eu ver aqui, que detida, aí eu queria, aí eu disse assim, queria dizer, né, lá, quer dizer, então, que virou moda, como que faz, se o mais pobre precisa trabalhar? Então, agora tem isso, né, virou moda, às vezes a pessoa está na rua ali, porque ela precisa trabalhar, ela depende daquele dinheiro diário ao sustento dela, e aí, como é que faz? Vai, vai, os governos vão pagar, o governo estadual, a prefeitura da cidade vai custear os salários gastos da pessoa? Muito fácil falar para ficar em casa, né, só que tem que ter a prevenção, lógico, tem que se prevenir, mas e aí, precisa trabalhar, precisa do dinheiro, aquele dinheirinho, entre aspas, sagrado, né, de todo dia, para poder manter suas contas, se descontrola, e aí? Volto já com o assunto, fora dessa programação aqui de outra ficha e desse fim de semana. Chique na bota, até a próxima. Uou! Tchau, 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 tchau.